Tá precisando de um cartão de crédito? Bom, embora esse produto financeiro ofereça muitas vantagens e facilidades, se ele não for escolhido com cuidado e utilizado com consciência, ele pode se tornar um problema para a sua vida financeira. Bom, se você quiser solicitar um, não faça isso antes de assistir esse vídeo, que eu vou trazer cinco cuidados que você deve ter antes de escolher o seu cartão de crédito. Vamos lá! Se você não se inscreveu no nosso canal, vou pedir para você fazer isso bem rapidinho e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão chegando aqui no canal. A primeira coisa que a gente deve prestar atenção antes de solicitar um cartão de crédito é verificar se existe a cobrança da taxa de anuidade por ele. Geralmente, essa taxa é cobrada pelas operadoras de cartão com a justificativa dos benefícios oferecidos por ele. Então, se você não vai aproveitar os benefícios que o cartão oferece, vale entender se vale a pena ou não pagar essa tarifa, que geralmente é cobrada de forma parcelada. Segundo cuidado, é avaliar o limite que pode ser gasto por você com o cartão de crédito. Porque é muito comum, gente, as pessoas utilizarem o cartão de crédito como uma renda extra, como um complemento da sua renda. E as pessoas acabam esquecendo que, ao final do mês ou no vencimento da fatura, vai ser preciso pagar por aquilo que foi gasto utilizando o cartão. E isso pode complicar o orçamento e aumentar as chances de endividamento. Então, antes disso, faça uma análise do quanto você pode gastar utilizando o cartão de crédito. E a recomendação dos economistas é que esse valor não ultrapasse 30% da sua renda mensal. Assim, as chances de você complicar o seu orçamento vão ser diminuídas. Se você é uma pessoa que não tem tanta organização financeira, talvez não valha a pena possuir mais de um cartão, mesmo que o limite do cartão que você possua não te atenda. Bom, o primeiro ponto nesse caso é que existe uma facilidade de descontrole do orçamento quando os gastos são distribuídos em cartões diferentes, além da possibilidade de pagar por taxas extras, como a taxa de anuidade de um e de outro. Nesses casos, se você concentrar os seus gastos em um cartão de crédito e fizer o pagamento das faturas em dia e no valor total, o banco pode entender que você é um bom consumidor e que precisa de mais limite. E, portanto, as chances de você conseguir o aumento do limite do cartão que você já possui acabam aumentando. Um outro cuidado que você deve ter antes de escolher o seu cartão de crédito é olhar os benefícios que são oferecidos por ele. Na verdade, os benefícios, essas vantagens, elas são oferecidas tanto pelo banco emissor quanto pela bandeira do cartão. E são elas, as bandeiras, as principais responsáveis pelos programas, como, por exemplo, de pontos, milhas, de seguros e assistências. Esses benefícios são muito importantes e devem ser analisados para ver se eles se encaixam nas suas necessidades, porque, além de aproveitar as vantagens oferecidas por ele, você acaba economizando no seu dia a dia. Um outro cuidado super importante é avaliar as tarifas que são cobradas pelo cartão de crédito. Todo cartão, além da tarifa de anuidade, e alguns a gente sabe que têm isenção dessa taxa, apresenta cobrança de outras tarifas. E os bancos acabam disponibilizando uma tabela com valores anualmente corrigidos, atualizados, para que, na hora da contratação, a pessoa tenha consciência daquilo que vai ser cobrado. Então, além da anuidade, como eu comentei anteriormente, existem outras taxas, como, por exemplo, taxas de juros para parcelamento, taxa de rotativo, taxa de parcelamento do pagamento da fatura, entre outras. E elas podem variar de banco para banco, de instituição para instituição. Por isso que vale a pena analisar antes da contratação. Uma outra tarifa muito comum é a tarifa de saque, e ela tem uma grande variação entre as instituições. Para você conhecer quais são as tarifas e os valores dela, geralmente, os bancos acabam disponibilizando a tabela que eu falei no site deles. Então, é só entrar lá e verificar as condições. Antes de escolher o seu cartão de crédito, não deixe de ter cuidado com as tarifas que ele cobra, os benefícios oferecidos por ele, se existe a cobrança de taxa de anuidade, se o limite dele está compatível com a sua renda mensal, para você não se complicar financeiramente, tente se organizar e concentrar os gastos no cartão de crédito em apenas um ou dois cartões de crédito, no máximo, se você não for organizado. E saiba que dá para fazer essa escolha direto no site da Foregon. Se você acessar o nosso site, você vai poder calcular a sua pontuação de score e conhecer quais são os melhores cartões de crédito recomendados para o seu perfil. É bem rápido, seguro e o melhor, gratuito. Fazendo o cadastro, você vai receber as recomendações dos produtos mais adequados para você nesse momento. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre cartão de crédito. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, que a gente volta aqui para descomplicar para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho